Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo aí Pessoal, estou em trabalhar agora, são exatamente 8 e 2 da noite Pessoal, estou fazendo essa préviazinha desse vídeo aqui porque é o seguinte Vocês vão assistir agora um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que é o de um FH Não fui eu que fiz o vídeo, tá pessoal? Mas eu gostei tanto do vídeo que eu quis compartilhar com vocês Esse vídeo aí, é de um FH, uma versão performance edition Muito lindo o FH, é um dos mais completos E vocês vão gostar Lembrando que não fui eu que fiz o vídeo, mas quero compartilhar com vocês Esse vídeo aí, inclusive a qualidade da câmera Perfeita, muito top, beleza pessoal? Fiquem com Deus, assistam o vídeo aí, tá? Deixa o like, comentem aí Não esquece de apertar o botãozinho lá do sininho, tá? Para vocês receberem as notificações Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí pessoal Um abraço, tchau, tchau Um abraço, tchau Um abraço, tchau Um abraço, tchau ÓO Volvo FH 540 Dual clutch SZM Performance Edition Tractor truck Muito bem, Volvo's flagman Dual clutch Muito eficient e muito bom. Traitor. Deixa eu ajustar o piloto. Para que podemos ver melhor o bom piso. É muito ruim e muito lento. porque ela tem esta janela na janela. Svédica qualidade, performance edição, dual watch, com automático gearbox. Volvo 2018 model, nice truck, very comfy and nice bed. Clock. And instead of second bed it has storage capabilities here. And here microwave one. And here more storage. Ready for roaming around and traveling. Brand new. Everything is fresh and nice inside. Some storage here and more is here. More is here in the middle. And here we go. Tractor truck. Three systems. One slot is free. This one also not used. Some buttons. Illumination. Now it's more light inside. View from the bed. Very nice. Very nice illumination. More free slots here. One of them already used. And there is intensity that you can control of the lights. Cool truck. Everything is cool inside. Fresh and well designed. Okay, let's go see the rear now. It's easy to open with one finger. It's easy to open with one finger. We'll see if we can. The only one. No. The other thing. The three. The five. The seven. The seven. The seven. The seven. The eight. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto